Oiê, tudo bem com você? Apareceu a Margarita, né? Nesse final de semana a gente vai dar uma voltinha numa outlet aqui na Alemanha que eu não lembro o nome nesse exato instante mas eu vou escrever aqui e eu vou procurar um novo vestido minha vida tem sido em casamentos, né? Aqui na Alemanha é verão e como eu falei, eu acho que no último vídeo as pessoas por aqui, elas aproveitam essa estação pra casarem, né? Então nós temos um casamento de mais um casal de amigos que vai acontecer na Áustria, vou tentar fazer um vlog também do dia desse casamento mas eu ainda não tenho um vestido que eu gostaria de usar né, que eu olho e falo ah, eu acho que vai ficar legal nesse evento aquele vestido azul florido do último vídeo eu comprei nessa outlet e hoje eu vou dar uma passadinha lá e vou mostrar pra você mais ou menos como é que é espero que você goste e se você vier aqui pra Alemanha ou se você estiver aqui na Alemanha vai ser legal você dar uma visitada porque tem uns preços ótimos no último vestido eu consegui pagar menos 40% no valor real dele do que tava na loja ainda porque alguns vestidos eles tem um defeitinho e aí você acaba pagando um valor inferior por conta disso, né? coisas às vezes que você consegue arrumar em casa então, bora lá essa outlet, ela fica em Nuzlor literalmente, Nuzlor significa buraco da nossa em alemão ela abre de segunda a sexta das 10 às 19 e aos sábados das 10 às 18 horas aqui tem pelo menos 25 marcas diferentes entre moda feminina, masculina cama, mesa e banho calçados, cosméticos hoje a gente veio dar uma olhada nas lojas de camas de mesa e banho porque a gente precisa de umas toalhas novas lá pra casa a gente tá na procura daquelas toalhas de hotel, sabe? eu sei que dá pra comprar pela internet mas ainda não achei uma marca legal essa daqui é a Diga uma loja de moda masculina que eu gosto bastante, assim, né? o Andy costuma comprar bastante coisa eu gosto dos modelos acho que eles transitam bem entre o clássico e o casual mas o forte deles mesmo são as roupas mais clássicas mais sociais, né? igual ternos, palitós eles têm aqui de montão um mais bonito e charmoso que o outro e o preço tá bem legal agora que eles estão nessa troca, né? de estação essas roupas que são mais pro verão elas estão na metade do preço e aí como a promoção deles é você comprando três a mais em conta você leva de graça então a gente vai aproveitar hoje vamos trocar umas polos que o Andy tá precisando mesmo aqui você também encontra eletrodomésticos e o legal é que além do preço de hotlet às vezes eles têm a promoção sobre a promoção, né? a gente encontra hoje, por exemplo por 209 esses robozinhos que são aspiradores automáticos que ficam trabalhando e você só deixa ele lá programado eu tô procurando mesmo é um liquidificador e confesso que tô com dificuldade tô achando eles com o modelo meio antigo, sabe? os preços os preços realmente estavam bons por exemplo, esses daqui preços entre 84, 30, 33 euros mas o modelo eu não gostei não agora partiu achar o meu vestido, né? e eu vou na Betty Buckler que é uma loja que tem várias marcas e hoje eles estão com 50% de desconto a loja é enorme tem várias possibilidades aqui eu já peguei meu carrinho passei a mão no meu carrinho que é essa gracinha pequenininha aqui eu acho bem bonitinho mesmo e prático, né? porque eles têm uma espécie de gancho assim, ó é alongado pra você pendurar os vestidos as roupas que você vai pegando bora, bora eu adoro uma loja com essas placas de seio, né? promoção bem grandona esse vestido, por exemplo, custa 200 euros e tá com 50% de desconto então ele sai por 100 euros eu achei perfeito só que não tinha o meu tamanho ai, a tristeza é essa mas tem muita, muita, muita variedade de modelo e também de tamanhos assim, vai do 32, que geralmente é o meu tamanho aqui na Alemanha pra vestido até o 48, 50, se eu não me engano enfim, vamos, vamos caçar vamos sair na procura, né? aqui tem que garimpar porque você acha muita coisa assim ah, é over mas tem muita variedade mesmo é um sonho a qualidade dos vestidos é impressionante é muito boa e como eu disse, muitos deles tem um defeitinho ou outro embora eles ainda estejam nas lojas não necessariamente são vestidos que estão fora de moda e etc são vestidos que você encontra nas lojas mas provavelmente sem nenhum defeitinho nenhum arranhado e etc a loja geralmente tá abarrotada de gente mas hoje, como é sábado ainda tá cedinho aqui na Alemanha eu aconselho você ver logo que abre você tenha mais, assim, espaço pra você olhar bonitinho não ficar atropelando ninguém no meio do caminho tem variedade mesmo essa parte é de vestidos mais curtos mas aqui você também encontra malha encontra roupa social encontra vestido de noiva, por exemplo da última vez que eu vim tinha bastante variedade de vestido de noiva e dessa vez não encontrei muitos não tinha um ou outro mas bem bonitos também e sempre com preço abaixo de 200 euros aqui porque aqui você não encontra nessa Alemanha um vestido de noiva, por exemplo ou até um vestido de festa legal nesse estilo por menos de 200, 300 euros de jeito maneiro separei alguns vestidos pra experimentar e esse daqui foi o primeiro eu gostei bastante dessa cor da fenda do detalhe de paetê mas ele tem alguns probleminhas e quando você não encontra a costureira fácil aqui fora essa barra vai ser um problema é muito compridão mesmo que eu use com um salto ia ficar arrastando, sabe? fora esse decote que eu ia precisar dar um ponto aqui talvez ficasse meio embolulado tá vendo? aqui na parte da barriga não tô gostando não bom eu experimentei esse também que achei um tecido lindo ele tem esse detalhe assim no peito que eu achei bem princesa também é um negócio que eu até esqueci o nome mas tem um degradê um degradê é ótimo um degradê da cor que eu gostei bastante eu tô achando ele meio pesado também tem uma barra gigantesca que é pra cidade costureira, né? e é caro difícil de achar mais uma vez enfim gostei muito do tecido achei uma qualidade maravilhosa mas ele é meio pesado meio quente, sabe? então não sei se vai ser uma boa aqui no verão pra usar eu amei a cor achei lindo acho que dá um dá uma enriquecida assim esse degradê ou é brega? tô louca não sei as costas também estão super maravilhosas tô me achando mas realmente ele é bem pesado ele tem um forro muito pesado não vai rolar já tava ficando desesperançosa quando eu achei esse daqui que ele é um setinho assim também tem um tecido maravilhoso e fiquei me achando muito musa do Hércules assim mesmo ele sendo mais simples eu achei ele bem elegante e da última vez eu usei um vestido mais extravagante dessa vez eu quero uma linha mais clássica, sabe? eu gostei muito da cor ele também tem uma pegada assim um ombro só eu achei legal tem essa fenda também bem bonita já gostei o vestido me vestiu e ainda tem o que? tem um bolso, né? meu, falou que tem um bolso pra mim eu sou quase um garoto super feliz a parte legal também é que ele não tá tão comprido se eu usar um salto eu já fico no tamanho dele não preciso cortar eu tô gostando muito dessa linha assim mais nude mais clássica, sabe? eu acho que vai ficar bonito amei eu acho que encontrei o vestido eu só quero me certificar que ele tá mais pro marrom do que pro prata pra não dar aquele reflexo branco sabe? com a noiva você vai tirar uma foto com a noiva eu fico super desconfortável já cometi esse erro de tirar foto com a noiva e meu vestido ser muito claro então eu não quero correr esse risco mas ele tá mais por um dourado assim acho que vai ficar bem elegante e esse um ombro só dele aqui ó vai dar uma valorizada que eu quero usar um cabelo preso mais de lado ai gente esse arrume-se comigo do próximo casamento promete me fala o que você tá achando uma coisa que na hora de passar no caixa eu vi foi um pequeno defeitinho como se fosse uma linha meio que saindo e ai a gente conseguiu conversar com a caixa e ela conseguiu além dos 50% de desconto que eles já estavam oferecendo mais 10% bom vestido comprado já tô com ele aqui em casa nem um pouco arrependida tava olhando o preço dele e isso eu não reparei mas lá na loja olha o preço dele normal de loja é 229 euros e o preço de outlet é 159,99 com 50% mais os 10% que eu ganhei por causa do defeitinho que eu vou te mostrar agora que ele é meio que uma linhazinha que saiu sabe olha que lindo esse vestido uma graça super básico que é o que eu tô procurando agora eu não quero um vestido muito extravagante porque eu quero usar ele em breve sabe ele é mais básico assim eu consigo ir com ele num jantar ou de repente pro natal mesmo né número 32 cadê o defeitinho deixa eu mostrar pra você o defeitinho que me deu mais 10% foi essa linhazinha aqui puxada eu acho que dá pra você ver né pra chegar mais perto assim esse foco o calombinho aqui ele é uma linha puxada sabe e aí ele me deu mais 10% de desconto enfim tô bem feliz acho que vai valorizar sim eu vou colocar um cabelo meio de lado essa é a minha ideia tá um cabelo meio de lado de repente coloca aqui um rabo de cavalo né pra dar aquele up no look mas é uma graça e eu tô apaixonada espero que você tenha curtido ter um pouquinho sobre essa loja aqui na Alemanha dá pra fazer um dar uma negociada dar uma garimpada boa achar uma coisa com desconto já bom e de repente se tiver um defeitinho dá pra conversar as atendentes são super legais assim sempre foram simpáticas mesmo quando a loja tá borbulhando elas assim são super paz e amor então eu acho que é um lugar legal pra fazer compra aqui na Alemanha é isso me deixa aqui saber o que você achou dos vestidos né se você achou ah a Eline devia ter pego aquele outro aquela outra cor e tal me fala aqui também gosto de saber sua opinião e grande beijo fica com Deus e grande beijo e grande beijo e grande beijo e grande beijo e grande beijo